Então, pessoal, boa noite para todo mundo, bem-vindos, tudo certinho, me escutam, todo mundo me escuta direitinho. Boa noite, Eva. Oi, Jefferson. Boa noite, professora. Boa noite, Núbia, Marília, Mirela, Alê. Tem um montão de gente. Boa noite, meus amores. Vamos começar. A gente vai começar de onde a gente parou, tá certo? E a gente parou na apresentação de algumas demonstrações do modelo do IBASE, do GRI e daquela OCPC que fala sobre o relato integrado. Então, a gente vai hoje apresentar essas três demonstrações, esses três relatórios para vocês. Vamos começar com o nosso compartilhamento de tela. Vamos aqui para o nosso PowerPoint. Nós paramos aqui no GRI, não foi? A gente ficou de mostrar o exemplo do GRI e também o modelo IBASE. Só para a gente começar pelo modelo do IBASE, tá? Esse modelo, ele é... Vocês estão vendo o slide direitinho? Tá tudo certo? Turminha, só lembrando, tá? Eu sei que vocês já sabem. Quando a gente apresenta o slide, a gente sai lá da tela do meeting e a gente perde todo o contato visual com vocês. Aí eu peço que nossa interação agora seja via microfone. Vocês abram o microfone e coloquem, tá? E quando a gente pedir um feedback também. Não adianta que vocês colocarem lá no bate-papo que não vai rolar. Então, como a gente tinha falado, o modelo IBASE, tá? Professora, rapidinho, licença. Oi, amor. Vai gravar a aula? Ixi, filho, bote aí para gravar, por favor. Ok. Valeu. Então, o modelo IBASE é um modelo que adveio de um instituto chamado Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, daí o nome do modelo, modelo IBASE. É uma organização, tá certo? Lá da década de 1980 e fundada, né, por várias pessoas bem importantes, dentre elas o Herbert de Souza, que eu acho que a gente já conversou sobre ele, um sociólogo, uma pessoa bem importante, tá certo? Que ele morreu, né, foi acometido pela AIDS, né, na época de 1980, né, nessa década. Era uma doença, uma doença, assim, misteriosa, era um tabu, ninguém conhecia nada, né, e era uma doença, assim, que se achava que era o mal do século, né, era aquela coisa, assim, que o mundo ia se acabar, todo mundo ia morrer de AIDS, mal sabiam eles que depois iria ter um tal de Covid. Bom, então, esse modelo IBASE, né, tem como objetivo, o modelo não, o Instituto IBASE tem como objetivo radicalização da democracia e a afirmação de uma sociedade mais humana, né, e desde então, né, o, esse sociólogo Herbert de Souza, aí, o próprio Instituto, ao qual ele era fundador, ele vinha, então, chamando a atenção, né, da sociedade, dos empresários, para uma demonstração que tivesse um caráter, um peso, um pendor, mais voltado para a área humana, para a área social, e aí criou-se o balanço social em um modelo chamado aí de único, né, um modelo único e um modelo bem simples. E aí havia um selo, né, esse selo foi muito famoso nessa época, né, todas as empresas queriam ter esse tal do selo do balanço social e base, né, só que hoje em dia isso daí já está totalmente desatualizado, isso daí nem existe mais, e todas as empresas, as grandes corporações migraram para o modelo GRI, tá certo? Eu vou pedir somente para quem está com o áudio aberto, que possa, então, fechar esse áudio, tá? Valeu! Vamos agora para o nosso modelo e base. Cadê o nosso modelinho? Tá aqui. Vocês estão enxergando, pessoal, o site? Todo mundo está enxergando? Pronto. Sim, professora. Esse é o site do Ibase, ibase.br, para quem quiser depois fazer uma pesquisa mais, né, direcionada. Eu peguei casualmente, tá certo, uma empresa chamada Azaleia, que é uma empresa de calçados. Eu vou aumentar aqui o nosso zoom, tá? Esse balanço social, ele é bem antigo, isso porque esse modelo, ele não existe mais, ele foi só o precursor, e depois dele, houve o GRI, né, que tem muito mais informações. Mas é só para vocês conhecerem, tá? O que é o balanço social, modelo e base, para que todo mundo tenha uma ideia. Então, ele vai começar aqui pela receita líquida. Deixa eu ver se está todo mundo enxergando direitinho, coloca no tamanho bem bacana. Então, aqui vocês têm a receita líquida da empresa, que é chamada aqui de RL, o resultado operacional, né, 35 milhões, 700 milhões e a folha de pagamento, né. Muito bem. Aí, com base nesses três indicadores, que é receita líquida, resultado operacional e folha, tá, ele vai traçar os indicadores internos. Então, o que que vem a ser esses indicadores internos? É quanto a empresa gasta com alimentação, com encargos, previdência privada, saúde, segurança, educação, cultura, ou seja, gastos que a empresa tem, tá, com seus empregados, do ponto de vista, assim, social e humano, tá? E aí, ele vai colocar o valor bruto nessa primeira coluna, depois ele vai apresentar esse mesmo valor numa relação percentual sobre a folha de pagamento e esse mesmo valor em forma percentual sobre a receita líquida. Aí, você vai ter o valor bruto e o quanto ele representa, tanto em relação à folha, como também em relação à receita. Aí, ele vai apresentar um outro grupo de indicadores sociais externos, é o quanto aquela empresa investe em educação, cultura, saúde e habitação para os stakeholders externos, para a sociedade. O primeiro são indicadores internos, é o quanto a empresa reverte, né, recursos para os seus próprios empregados. E esse segundo são indicadores sociais externos, que é o quanto a empresa investe, né, na sociedade. Aí, a mesma coisa, você tem um valor bruto, o percentual desse valor em relação à receita operacional, ao resultado operacional, em relação à receita líquida, tá? Aí, o outro grupo são indicadores ambientais, aí relacionado a investimentos com a produção e a operação da empresa, programas ou projetos externos, o quanto ela investe no meio ambiente, e algumas informações, né, quanto ao estabelecimento de metas anuais, o consumo em geral na produção, operação e aumentar a eficácia, porque senão a empresa nem respondeu a esse indicador final aqui. Mas aí você vai ter o quanto a empresa investe no meio ambiente, o percentual sobre o resultado operacional e o percentual sobre a receita líquida. Aí, por fim, ele vai tratar dos indicadores do corpo funcional. Então, o número de empregados no final do período, o número de admissões, o número de terceirizados, o número de estagiários, o número de empregados acima de 45 anos, de mulheres, cargos de chefia ocupados por mulheres, o número de negros, e cargos de chefia ocupados por negros e portadores de deficiências ou necessidades especiais. Aí ele também vai relatar aqui esse número, né. Aí aqui ele vai falar sobre algumas informações que ele vai considerar aqui do exercício da cidadania. Então, a relação entre a maior e a menor remuneração da empresa, né, Então, 52. Então, se o empregado ganha o menor salário, é um salário mínimo, o maior salário são 52 salários mínimos, né. Número total de acidentes de trabalho, os projetos sociais e ambientais, padrão de segurança e salubridade. Ele vai falar aqui uma série de informações que dizem respeito a ações sociais. No final, na última linha do balanço social, e aqui a última linha de verdade, você vai ter uma informação que é o objeto da nossa aula, tá, que é a distribuição do valor adicionado, a DVA. Então, ele vai dizer que toda a riqueza gerada pela empresa, ou de toda a riqueza gerada pela empresa, 34% de toda a riqueza é revertida para o governo na forma de impostos, taxas e contribuições, metade, tá certo, vai para os funcionários, né, então é como se metade do bolo fosse distribuído por os funcionários, 6% da fatia do bolo vai para os acionistas, 4,65% vai para terceiros na forma de juros, principalmente de empréstimos, e 2% fica retido na forma de lucros ou reservas retidas. Então, essa informação é de extrema importância, porque nós estamos dentro do balanço social, que tem várias informações de caráter social, interno, caráter social externo, ambiental e funcional. E aí a última linha é a DVA, só que para você chegar nesse número aqui, nesse percentual de 34%, de 50% praticamente, 6%, 4% e 2% que ficou retido, a gente tem todo um cálculo, e isso é apresentado em uma demonstração, que é justamente a DVA, que é o que a gente vai estudar nessas próximas aulas nossas, né, demonstração de valor adicionado. Esse foi o primeiro modelo de balanço social que houve aqui no nosso país, que é a primeira iniciativa criada pela fundação e base do qual fazia parte o Herbert de Souza, e que tinha por objetivo aí objetivos mais nobres, está certo, de erradicar a pobreza, erradicar a fome, a miséria, enfim. E teve como principal função tornar pública a responsabilidade social da empresa, ou seja, trazendo aí vínculos mais fortes, mais transparentes, mais honestos. Muito bem. Então, esse é o balanço social inicialmente criado, as informações eram essas, só que isso aqui, pessoal, evoluiu, tá? E evoluiu para o GRI. O GRI é uma iniciativa de reporte global que tem o mesmo objetivo do balanço social, só que vocês vão ver que é bem mais aprimorado. Antes de eu ir para o GRI, eu queria saber o seguinte, tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo, prof. Dito isso, a gente vai para o GRI. E aí, para apresentar o GRI para vocês, eu quis pegar a nossa melhor empresa, a empresa que mais tem credibilidade para apresentar GRI para a gente, que inclusive é considerada a empresa que tem a melhor demonstração socioambiental brasileira, que é a natura por motivos óbvios, né? A natura, ela tem, por característica, por objetivo, apresentar exatamente essa imagem social, essa imagem ambiental, né? Então, é, vamos colocar, é quase óbvio, né? Que ela tenha como padrão de demonstração de relatório o padrão GRI. Então, aqui eu coloquei para vocês o site da Natura, para que vocês possam também encontrar essa informação, tá? A gente entra lá no site da Natura e a gente vai lá na parte de investidores. Quando a gente chega na parte de investidores, a gente vai para os relatórios. E aqui a gente vai dizer, vai ter a explicação, né? E ele vai dizer, o relatório anual da Natura traz também os resultados do primeiro ciclo de metas, da visão de sustentabilidade até 2050, e segue as diretrizes do relatório de iniciativa de repórter global, que é o GRI. Aí a gente vem para cá e vai abrir o relatório da Natura. Então, aqui a gente está diante do relatório da Natura. Todo mundo está enxergando o PDF? PDF não, aqui ainda é na internet. Todo mundo está enxergando o relatório da Natura? Sim. Sim, professor. Beleza. Aí a gente vai navegando pelo relatório e logo aqui na parte do índice, do sumário, a gente vai encontrar, tá certo? Algumas informações sobre a empresa, sobre a companhia. Lá no final, a gente vai ter o sumário de conteúdo GRI, tá? Então, ele não está linkado. Ah, tá. Então, quando a gente vai lá para o sumário, a gente vai ter aqui como que é construído o modelo GRI. Esse modelo GRI é considerado aí o mais atual, tá certo? E lembrando que a Natura, ela é considerada a empresa que atende a todos os requisitos, preenche todas as informações desse relatório GRI. Meninos, prestem atenção bem direitinho nesse relatório. Aqui você vai ter todas as informações, tá certo? A página onde está escrito cada uma dessas informações, se houve omissão. Então, como a gente pode ver, isso aqui, se a empresa, por acaso, ela não informa algum tipo de dado, isso aqui tem que ser colocado no relatório GRI. O que significa o quê? Que se ela se omite, bom, ela não tinha uma informação muito boa para passar, ou ela realmente não tinha ou não quis passar, tá? Mas você tem que deixar isso por escrito, tá? E aqui ele vai falando, ó, onde é que ela vai trabalhar com a parte de ética, a parte de integridade, a parte de governança. Vocês estão enxergando aqui, ó, ele vai colocando aqui as páginas onde isso está escrito, tá vendo? Como é que ela trabalha com conflitos de interesse, como é que ela vai trabalhar com a parte de conteúdos gerais, avaliação de desempenho. Então, tudo aqui bem discriminadozinho, tá vendo? Natureza e número total de preocupações críticas, onde é que isso vai estar? Política de remuneração, processos para determinação de remuneração, tudo isso aqui é a parte de pessoal, né? Proporção da remuneração, ó, proporção de aumento do percentual da remuneração anual. Aí isso aqui a natura mantém confidencialidade por considerar que o dado é uma informação estratégica. Então, vocês podem ver que essa informação aqui, ela não divulgou. Aí, como ela não divulgou, ela tem que dizer que não divulgou e isso fica por escrito. Ela vai dizer por que ela não divulgou, isso é uma informação estratégica que eu não vou divulgar, tá? Os principais stakeholders, os acordos de negociação coletiva, conteúdo gerais. Gente, é coisa pra caramba, tá? Isso daí depois vocês podem se deter com um pouco mais de calma. Mas tudo aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui bem detalhado. Aí tudo isso que vocês estão vendo aqui com o conteúdo e a página onde está escrito, me permitam agora dar um salto, tá? Ó, como é que ela combate a corrupção, tá vendo? Explicação do tópico, material, papapá, quais são as ações de combate à corrupção, de concorrência desleal. É bem interessante. Aí, deixa agora dar uma subida. E aqui está o relatório. Então, o relatório é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Aí, na escrita do relatório, ele vai fazer menção ao tópico lá do GRI. Entendeu? Aí ele é todo linkado. Ele vai falando. Lá no final você vai ter os tópicos e as páginas. E aqui você vai ter toda a parte de escrita, de comentário, de construção da ideia. Então, é assim que funciona um relatório modelo GRI. Tá claro? Tá claro para vocês, pessoal? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida ou algum comentário que vocês queiram colocar sobre o padrão GRI, como é que é escrito, como é que ele é feito, de onde ele veio? Percebam que foi um baita de um avanço, né? A gente saiu de um negocinho assim, pequenininho, né? E a gente evolui para um negoção deste tamanho aqui. Então, a gente está vendo aí a dimensão da coisa. Pronto. Práticas trabalhistas. Olha quanta coisa. Quanta informação sobre práticas trabalhistas. Homens, mulheres. Você está vendo aqui? Então, aquilo que era uma informação, com licença. Bem pequenininha. Número de empregados. Está vendo? O que era uma besteirinha bem pequenininha aqui. Ele vai e ele destaca aqui. Ele abre. Ele vai falar aqui só. Vai abrir. Veja só a quantidade de informação que ele vai passar para a gente. Remuneração. Então, aquilo que é a maior e a menor remuneração. É uma besteirinha que ele vai colocar aqui. Qual é a maior e a menor remuneração? Está aqui. A diferença, né? Aqui não. Aqui ele vai e vai falar, vai explicar. Está vendo? Vai colocar aqui a remuneração do conselho. Você clica aqui e vai abrir para a remuneração do conselho. Enfim. Em 2020, a remuneração atual do colaborador mais bem pago da Natura superava em mais de 30 vezes a remuneração anual total média dos demais colaboradores. Excetuando esse, que é o mais bem pago. Então, aquele número lá, 52, se converte no texto. E ele vai aqui explicando. Ele vai destrinchar melhor essa informação. Licença maternidade, licença paternidade. E sempre fazendo menção ao GRI lá atrás. Está vendo? Turnover. Colaboradores por gênero. Taxa de aproveitamento. Então, esse aqui é o padrão GRI. É o modelo GRI de relatório. Alguma dúvida? Não, prof. Por enquanto, não. Está tranquilo. Vocês conheciam o GRI? Não. 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 É bem interessante. E aí, pessoal, para finalizar a brincadeira, queria mostrar para vocês a OCPC, a Orientação Técnica CPC, que já foi aprovada, está certo? Eita, não está aqui não. Já baixei direto do site, tá? Já foi aprovada e que fala sobre o relato integrado. Então, aqui ele vai explicar tudo o que está relacionado, está certo? Ao conceito, como é que você precisa escrever esse relato integrado, quais são os princípios de orientação. A parte importantíssima, a conectividade de informações, é um relato, é um relatório que vai integrar. É quase como se fosse uma GRI. É como você escreve um GRI, porque o GRI é um relato integrado, tá? Ó, relação com as partes interessadas, como é que se dá essa relação, o que deve ser considerado como divulgado, o que é materialidade, deve ser conciso, deve ser confiável, completo, os modelos. Então, assim, isso aqui é a orientação do CFC, do CPC, que fala sobre como deve ser construído, concebido, escrito, né? Confeccionado o relato integrado, tá? Então, está aqui o CPC para vocês, o OCPC para vocês, está certo? Para vocês, quem quiser se aprofundar sobre o que é o relato integrado, é só dar uma passadinha aqui. E esse relato integrado é justamente a maneira pela qual você deve lá conduzir a escrita do que seria algo como sendo o GRI. O GRI nada mais é do que um relatório de reporte global, né? Que é um relato integrado, tá? Então, como é que você deve, o que é que deve ter, como é que você deve construir, as partes, os princípios. Ó, esses princípios aqui, ó, é justamente aqueles princípios nos temas que são relevantes, as informações qualitativas, estão tudo bem explicadinho, tá? Ok, pessoal. Tranquilo? Tranquilo, prof. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos seguir o barco. Daqui, a gente vai voltar para aqui. Então, voltamos para o nosso PowerPoint, voltamos para a aula, voltamos para a Terra, e a gente viu toda a história que constrói a demonstração do valor adicionado. A gente explicou de onde veio a necessidade de uma informação diferente da informação contábil, de onde veio esse clamor, né? Por essa informação social, por evidenciar informações, as demais partes interessadas, que não seja somente o investidor e o credor, estão de onde veio historicamente essa necessidade. Da construção desse relatório social, a gente viu aí o modelo e base, que no final, a última linha é a DVA, a evolução do modelo e base para o GRI, que é um modelo bem mais robusto, mais completo, com vários direcionadores, com vários indicadores, e a orientação CPC lá do Comitê de Planunciamentos Contábeis, que fala da construção, normatizando aí a construção do relato integrado, né? Então, a gente já viu tudo isso, e agora a gente vai para o que de fato interessa, que é o conteúdo da aula de hoje, que é a demonstração do valor adicionado. Então, o pronunciamento técnico CPC09 vai objetivar, estabelecer os critérios que devem ser observados para que a gente possa construir a DVA. E a DVA, como a gente já viu lá no modelo social, do balanço social do IBASE, é a última linha dessa demonstração. Então, a DVA faz parte do balanço social, modelo IBASE. A DVA, a distribuição do valor adicionado, tá? A DVA é a demonstração do valor adicionado. Nessa demonstração do valor adicionado, a gente vai ter a geração de riqueza e a distribuição. Então, a distribuição de riqueza, que é um elemento da DVA, faz parte do balanço social. É um dos componentes do balanço social, lá do modelo IBASE. E tem por finalidade evidenciar a riqueza criada, a DVA vai mostrar como é que essa riqueza foi criada e como é que ela vai ser distribuída pelos principais stakeholders que têm relação com a organização, com a entidade, em um determinado período. Muito bem. A DVA, ela não é uma demonstração, para iniciar a conversa, obrigatória pelo IASB. Então, ela não é uma demonstração que está dentro das normas internacionais de contabilidade. Então, não existe uma IFRS e não existe uma IAS, uma IAS, que trate sobre DVA. Então, a DVA, ela não faz parte do conjunto das normas internacionais de contabilidade. Porém, no Brasil, algumas empresas são obrigadas a apresentar a DVA. Especificamente, aquelas que são sociedades anônimas de capital aberto e aquelas empresas que são reguladas por órgãos reguladores. A exemplo, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é um órgão regulador. Então, as empresas que são reguladas pela ANEEL precisam apresentar a DVA. Da mesma forma, as empresas de saneamento são reguladas pela Agência Nacional de Águas, ANA. Então, as empresas de saneamento precisam também apresentar a DVA. Então, quem é obrigado a apresentá-la? As empresas que são sociedades anônimas de capital aberto ou aquelas que são reguladas por algum órgão regulador. Mas, independente dessa obrigatoriedade, entende-se que a DVA, ela deveria ser apresentada por todas as empresas porque ela contém informações que são realmente muito ricas, relevantes para a tomada de decisões. Por que a DVA, pergunta, por que a DVA, ela é obrigatória para as empresas e sociedades anônimas de capital aberto? Alguém sabe? Turma? Turminha? Professora, seria para mostrar para os investidores para onde o recurso da empresa está indo? Exatamente. Seria para mostrar para os acionistas, que são os investidores atuais e futuros, como é que se dá a divisão do bolo. Na divisão do bolo, leia-se a distribuição da riqueza. Então, as sociedades anônimas de capital aberto, ela trabalha com recursos majoritariamente de sócios anônimos, investidores. Então, é importante que ela evidencie esse bolo, como é que essas fatias vão ser ricamente distribuídas. Por isso que ela é obrigatória para essa área de capital aberto. Como a gente já tinha conversado lá atrás, a demonstração do valor adicionado, ela é um ponto de interseção entre a contabilidade e a economia. Então, se a gente pudesse fazer aquela teoria dos círculos e a gente traçasse dois círculos, um pertinho do outro, um entrecortando o outro, aquele ponto de interseção ali entre os dois círculos seria chamado de DVA. Por quê? Porque parte do conceito da DVA... A DVA é uma demonstração contábil. Ninguém tem dúvidas. Mas parte do conceito da DVA vem da economia. Porque a gente não está falando de receita. Não é uma demonstração de receita. Para isso tem a DRE, que é a demonstração do resultado. Então, ela não é uma demonstração de receita, de resultados. Ela é uma demonstração de valor, riqueza. E esse conceito de valor ou conceito de riqueza não é um conceito contábil, é um conceito econômico. E esse conceito de valor ou de riqueza, ele é construído com base naquilo que a gente entende de produto interno bruto, que é o PIB. Então, o PIB, produto interno bruto, é o quanto determinado país ou jurisdição, ou estado, ou município, seja lá o que for, ele gera, é quanta riqueza é gerada naquele local, naquele período. Então, o produto interno bruto é o somatório das riquezas produzidas. Riqueza é um conceito mais amplo do que receita. A riqueza engloba a receita. Mas, além da receita, existem outros elementos. Então, a DVA, que é a demonstração do valor ou da riqueza adicionada, ela vai justamente mostrar o quanto aquela entidade agregou de riqueza, de valor. E isso daí contempla a receita, além de outras coisas. Por isso que ela tem um ponto de intercessão com a economia. A DVA apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros, ou seja, se for uma indústria, se for um comércio, ela vai comprar, ela vai produzir alguma coisa. E, em cima do que ela compra, do que ela produz, ela vai agregar de valor. É isso que é a riqueza. A riqueza é você comprar uma mercadoria por X e vender ela por 4X. É a mesma mercadoria. Mas, em tudo que eu compro e eu revendo, se eu consigo revender por 4X, é porque eu estou agregando valor à mercadoria. Então, a DVA vai mostrar exatamente a potencialidade que aquela entidade tem de, ao produto, ao insumo, ela agregar riqueza. Ou seja, o que era originalmente X, que é o insumo, ela transforma aquilo em 10X. 9X é o que aquela entidade agrega de riqueza, de valor. Em outras palavras, se a gente pudesse ter a condição de todas as empresas no Brasil publicarem a DVA, e se essa DVA tivesse 100% correta em termos de valores, então, se a gente somasse todos os valores apresentados nas DVAs de todas as empresas do Brasil, então, no final, a gente teria o PIB. É o quanto de riqueza foi gerado naquele país, naquele período. Ficou claro? Sim, professor. Alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham? Algum comentário que vocês queiram colocar? Ficou tranquilo para todo mundo? Qualquer dúvida, vocês vão falando aqui, tá? Uma coisa que é importante que a gente converse em relação à DVA é que existem diferenças entre o PIB extraído da DVA, que a gente vai chamar aqui de PIB contábil, e o PIB extraído dos conceitos eminentemente econômicos. Eu acabei de falar que se a gente tivesse a condição de todas as empresas no Brasil produzirem a DVA, e quando eu falo todas as empresas, eu falo, inclusive, das tapioqueiras de Olinda. Então, imagina as tapioqueiras de Olinda publicando o DVA, veja que coisa chique, né? Então, das tapioqueiras de Olinda, o pessoal das barraquinhas de coco de Boa Viagem, passando pelo pessoal que vende cachorro-quente na saída do jogo. Então, se todos eles publicassem a DVA e a gente somasse esses valores que foram adicionados, que foram gerados, no final a gente ia ter um PIB, PIB contábil, porque foi o PIB extraído de uma demonstração contábil. A pergunta é, que diferença teria esse PIB contábil extraído de uma demonstração contábil daquele que originalmente é calculado pela ciência econômica, pela economia? Em outras palavras, e de forma mais objetiva, qual é a diferença do PIB contábil para o PIB econômico? Quem é que pode me ajudar a responder? Professora, boa noite, senhor Jefferson. Seria o regime de competência? Está frio. Não. Está frio. Qual é a diferença? Em consideração a entrada e a saída de recursos? Não. Está frio também. Não tem nada a ver com o regime de caixa, e nem regime bom. Talvez até tenha. Deixa eu explicar logo, aí depois vocês fazem suas próprias conclusões. Na economia, se diz, vamos pensar numa fábrica. Vamos pensar na fábrica da Fiat, que fica ali na zona da mata. Zona da mata, né? Ali, onde fica a fábrica da Fiat. Onde é que fica? Aqui, professora. Hã? Zona da mata. Zona da mata, né? Como é o nome do local onde fica a fábrica? É Goiana. Goiana, sim. Aí, você imagine que a fábrica, ela produziu 100 carros. Certo? O fato de ela ter produzido 100 carros naquele período, para o ponto de vista da economia, houve criação de riqueza. Então, economicamente falando, quando você tem um processo produtivo, naquele momento, você está gerando riqueza. Do ponto de vista contábil, a riqueza só é auferida, riqueza, não é receita, tá? Quando a gente é, de fato, vende. Então, a contabilidade, ela só vai reconhecer a geração de valor, e entenda-se valor por riqueza. A contabilidade só vai compreender que a empresa conseguiu gerar riqueza quando ela vende. A economia considera que houve geração de riqueza em um passo antes, quando ela produz. Então, do ponto de vista econômico, a produção é um fato gerador de riqueza. Do ponto de vista contábil, a venda da produção é que é o fato gerador da riqueza. Então, existe essa diferença de temporalidade entre o primeiro e o segundo. O primeiro vai mais rápido e reconhece a riqueza, e esse é o nosso PIB, é o PIB econômico, e a contabilidade diz, não senhor, para mim, a riqueza só acontece quando eu escou a produção, e aí eu transformo isso, tá? Então, essa é a diferença entre o primeiro e o segundo. particularmente, eu prefiro o segundo, porque me parece que é mais concreto, de fato, você realizou a riqueza, você concretizou a riqueza, porque senão, imagina, você produz feito um monstro e fica tudo empacotado, né? Eu não entendo que houve riqueza pela produção, a riqueza, para mim, é quando você, de fato, escoa, e você transforma isso efetivamente em vendas. Então, essa é a diferença do primeiro para o segundo. Turminha, falei muito, agora eu quero saber de vocês, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo, prof. Ok. A DVA, ela é formada, ela é constituída de duas partes. Primeira parte, a gente vai ter a formação da riqueza, como é que a riqueza ou o valor, ele é formado. A segunda parte, é como é que essa riqueza, ela é distribuída pelos famosos stakeholders ou partes interessadas. Então, duas, dois lados, né? Como é que a empresa gera essa riqueza, esse valor, como é que ela distribui? Então, a primeira coisa é, como é que essa riqueza é gerada? Primeiro ponto. Como eu tinha dito para vocês, riqueza é muito parecido com receita. De fato, a receita faz parte da riqueza, mas não é só ela. Além da receita que integra esse conceito de riqueza, a gente vai ter também, porque a receita, pessoal, é aquilo que a própria empresa produz. a receita é o esforço pessoal da empresa, da entidade. Vamos colocar e substituir por entidade. Então, quando uma entidade ela ofere receita de vendas ou de serviços ou de produtos ou de mercadorias, quando ela afirma na DRE que ela gerou uma receita, entidade, ela está fazendo o esforço de gerar aquela receita. isso é riqueza. Mas para a DVA, que é a geração da riqueza daquela entidade como um todo, além da riqueza própria, que é a receita, vamos de novo, além da riqueza que ela própria vai gerar, que é a sua receita, também vai entrar no cálculo o que ela, a entidade, recebe em transferência de outras entidades. Então, aí a entidade B faz o esforço e entrega para a entidade A. Essa entrega de riqueza de B para A vai contar como riqueza de A. Então, além do que ela própria gera, o que ela recebe em transferência. Só que não é só isso. Deduzindo desse montante de riquezas, a gente vai ter os insumos. Leia-se por insumos o esforço produtivo. Então, se a gente pensar bem direitinho, a gente chegou no âmago do conceito de riqueza. Lembra que tia falou lá atrás, eu comprei, eu vou dar um exemplo de roupa, porque roupa é mais fácil da gente entender, mas isso também se aplica para serviços ou qualquer outro tipo de processo. Mas, digamos que eu peguei uma peça de roupa, eu peguei uma peça de tecido, uma peça de tecido vermelho, de setinha, não entendo nada de tecido. Mas eu peguei uma peça de tecido qualquer, a indústria, tá? E aí, ela cria uma roupa, ela cria uma peça de roupa e ela bota lá danada da etiqueta. Ora, o que que vem a ser a riqueza? A riqueza é a diferença entre o que ela de fato gera de receita pela venda daquela roupa carésima menos o que ela comprou do tecido. Quanto maior for essa diferença, então, digamos que ela vendeu por 100 mil reais. Se ela comprou de insumo 10 mil, essa empresa é uma bomba de criação de riqueza, porque ela agrega ao que ela comprou aos insumos, ela agrega um valor absurdo. Isso é a riqueza, no estrito senso, é o quanto a empresa, a entidade, ela é capaz de agregar ao insumo que ela adquiriu. Só que, além do que ela mesma produz, ela também vai contar como riqueza aquilo que ela recebe de terceiros em transferência. Exemplo, franquias. Ora, uma franquia só consegue ser franquia uma empresa, me perdoe, me perdoe a redundância, uma empresa só consegue ser franquia porque ela tem uma marca capaz de gerar consumo a um ponto tal que outras pessoas podem usar aquela marca para poder ter o seu negócio. Então, imagine aí uma McDonald's. Estou usando McDonald's por usar. Então, você tem lá a porcaria do insumo, que é o pão, a carne, enfim, o que ela vai usar lá para fazer o sanduíche dela. E ela vai vender esse sanduíche por um valor X. a diferença entre o que ela compra de insumo e o que ela vende no donado do sanduíche é a riqueza da McDonald's. Só que essa marca McDonald's ela é tão forte que tem várias empresas franqueadas. Pois bem, cada franqueada é obrigada a passar para a principal, para a franqueadora, um percentual do seu faturamento, os royalties. Muito bem, o fato da empresa franqueadora ter essa capacidade de gerar tanta riqueza, inclusive, que qualquer outra pessoa possa usar aquela marca para poder gerar o seu próprio negócio, essa riqueza produzida pela franqueadora, pela franqueada, a riqueza produzida pela unidade franqueada, parte dela é repassada para a principal, para a franqueadora mãe. e isso é um exemplo de um valor recebido em transferência, ou seja, quem gerou a riqueza não foi a empresa franqueadora, quem gerou a riqueza foi uma outra empresa franqueada, mas a empresa franqueada só conseguiu gerar riqueza porque a marca da franqueadora é uma potência, então a franqueada vai repassar para a franqueadora um percentual, um royalty. Essa riqueza que a franqueadora ganha é uma riqueza recebida em transferência. Ficou claro para todo mundo? Sim, professora. Ficou, professora. Alguma dúvida, pessoal? A gente está só no início, a gente vai se aprofundar, é só o início mesmo, mas ficou claro? Graças a Deus. Por fim, como é que essa riqueza vai ser distribuída? É o famoso bolo, né? Então, esse bolo chamado de riqueza, ele vai ser distribuído pelo que nós chamamos aqui de stakeholders, que a gente já conversou sobre esse nome. O que significa stakeholders? Grupos de interesse, professora. Exatamente, grupos de interesse. E aqui você está vendo quatro grandes grupos de interesse. O principal, eu diria, na verdade, todos são importantes, mas vamos colocar. O primeiro que aparece aí chama-se de pessoal. Esse grupo de interesse são nada mais, nada menos, do que os próprios funcionários. em poucas palavras, quem vai botar a mão na massa, né? Sem o qual aí não vai ter bolo para ninguém. A empresa pode ser o que for, a marca pode ser o pipoco da galáxia. Se não tiver quem bote a mão na massa, esquece, não vai ter riqueza para ninguém. Né? O segundo grande grupo de interesse chama-se de governo. Né? O governo aí entraria como um stakeholders, para dar todo o suporte, para que aquela empresa pudesse crescer. A visão do governo aí é uma visão mais romântica, é aquele governo que dá o suporte, é aquele governo que dá toda a educação necessária para formar o seu quadro de pessoal, tem todo um... É aquele governo, não é aquele governo que tira, é aquele governo que contribui. Por isso que o governo não é uma parte interessada, né? Então, qual seria a lógica, né? O governo investiria, né? O governo daria as condições, infraestrutura, transporte, né? Toda essa parte aí e, em troca, a empresa devolveria para o governo uma retribuição, uma contribuição por tudo que o governo permitiu ou fez com que pudesse acontecer o negócio. Então, se a gente for olhar direitinho, a contribuição, o imposto é uma contrapartida que o governo teria de volta por tudo que ele deu, por tudo que ele dá, por tudo que ele proporciona. Essa é a visão do imposto, né? O imposto, essa contribuição que a gente devolve ao Estado por tudo que o Estado representa ou fez ou faz ou faria ou deveria fazer sei lá o que por todos nós. Complicado falar do imposto. Vamos para o próximo. remuneração de capitais de terceiros. O que significa esse terceiro grande grupo de stakeholders? Seriam aqueles credores, aquele pessoal que vai emprestar dinheiro para a empresa e sem esse capital provavelmente a empresa não conseguiria ser quem ela é. Então, esse capital de terceiro, esse grande parte de interesse, o grupo de interesse, vai receber de volta a parte da riqueza criada porque ele, o capital de terceiro, foi também participante. Sem esse capital de terceiro, o bolo não teria sido criado. Quando eu falo bolo, leia-se a riqueza. Então, a empresa só conseguiu ser quem é, produzir o que produz, fazer o que faz, porque ela pegou um dinheiro lá emprestado num determinado banco e conseguiu investir. Muito bem. Então, parte do dinheiro, parte do bolo, pertence a esse capital de terceiros, na forma de juros principalmente, mas não somente juros, mas também na forma de juros. E, por fim, porém, não menos importante, acho que talvez o principal aí da história é o famoso capital próprio, o famoso dono proprietário, acionista, o famoso The Boss, aquele a quem pertence, de fato, à empresa. Então, é o quanto desse bolo volta, retorna para o dono proprietário, senhor, para o CEO, para o cara que, de fato, é o dono da bodega, em pouquíssimas palavras, até que volta para o dono da bodega. Muito bem. Então, como é que a riqueza é criada e como essa riqueza vai ser distribuída, distribuída? Então, nessa nossa primeira parte, a gente vai destrinchar um pouco o que vem a ser essa tal de formação da riqueza. Como a gente já viu, a formação da riqueza acontece de três maneiras, né? Pela receita própria, que é o que ela produz, menos aquilo que ela gasta para produzir, e o que ela recebe em transferência. Quem é a receita? A receita a gente já sabe. Receita bruta, sim, aqui um detalhe. Quando a gente está falando de DVA, apesar de ser um conceito que vem da DRE, a gente tem que entender que lá na DRE, a receita que aparece lá é o que a gente chama de receita líquida. Mas, para a DVA, quando a gente fala de receita, a gente está falando da receita bruta. Tá? Tanto de vendas de mercadoria, como de produtos, como de serviços. então não é, repito, não é a receita líquida, e sim a receita bruta. Por que, pessoal? Quem é que pode me dizer por que a gente está falando de receita bruta e não de receita líquida? Quem é que pode me ajudar nessa resposta? Professora, quando a distribuição da DVA, a gente distribui para o governo, e a DRE, por exemplo, se a gente pensa na DRE, tem a receita bruta de vendas, e aí já tem os descontos, desconto comercial, os impostos recuperáveis, e aí se a gente usa a receita líquida, quando a gente for distribuir para o governo, não tem como, porque a gente já distribuiu. É o famoso a conta não vai fechar. Então, como a gente está tratando de distribuição de riqueza, você foi muito, muito feliz na sua resposta. Como é seu nome? Jefferson. Ah, é Jefferson. É que eu ainda não decorei as vozes. Então, veja só, Jefferson, como a gente está falando de geração e distribuição, e como o governo é um dos que vão ser recebedores dessa riqueza, quando a gente falar da receita, a gente tem que considerar que a receita é bruta, porque dentro dessa receita está contida a parte do governo. Então, como diz a história, entra a riqueza em sua forma bruta, para que dela depois a gente distribua a riqueza para o governo. Jefferson entendeu e os demais entenderam por que tem que ser a receita bruta. Jefferson foi certeiro, porque a DVA vai trabalhar com o governo como sendo recebedor. Então, eu tenho que mostrar ela bruta para dar receita bruta ou tirar parte do governo. Fechado? Além da receita de vendas, propriamente dito, outras receitas, como, por exemplo, venda de imobilizados, venda de intangíveis, outras receitas que, porventura, aconteçam, deduzidas da PSLD, da estimativa de créditos para devedores duvidosos. Então, a receita bruta são os valores reconhecidos na contabilidade pelo regime de competência que aparecem na DRE, porém, com todos os impostos do planeta. Ou seja, corresponde ao faturamento bruto. Outras receitas, por exemplo, venda de imobilizados, venda de investimentos, e outras transações que aconteçam na entidade naquele período. São outras receitas que não são aquelas derivadas de receitas de vendas. Tá? Só não vai poder ser receita financeira e nem de aluguel. Tá? São outras receitas, principalmente aquelas ali decorrentes de vendas de imobilizados. E deduzido das estimativas de perdas por créditos de liquidação duvidosa. A gente vai deduzir dessa venda, deduzir dessa receita de vendas as perdas por crédito de liquidação duvidosa. Então, esse é o nosso primeiro componente. receita. Receita de vendas bruta. Outras receitas, venda de imobilizados, menos as estimativas de perdas. Turminha? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Tranquilo, né? Insumos. Insumos são os esforços para que aquela danada daquela receita seja gerada. Aí vai entrar o principal insumo é o danado do custo, seja dos produtos, seja das mercadorias ou serviços produzidos, né? Materiais, energia, serviços de terceiros, entre outros, perda pela irrecuperabilidade de ativos e a depreciação. Então, como custos, leiam-se aí os custos das mercadorias vendidas dos produtos, porém, do mesmo jeito que a gente falou que a receita, você deve incluir os impostos nos custos, pelo mesmo motivo, os impostos também vão ser incluídos e o principal é o ICMS ou o IPI para as indústrias, sejam eles recuperáveis ou não. Então, por exemplo, como a gente está falando de custo, custo da mercadoria vendida, aí você vai lá na DRE, na DRE não vai ter o donado do custo? Vai, custo da mercadoria vendida está na DRE, mas tem um porém ali, muito importante. Quando a gente fala de custo em relação à DRE, a gente sabe que os impostos recuperáveis, por exemplo, o ICMS, vão fazer parte do custo? sim ou não? Não. Não. Por que não, minha princesa? Por que o ICMS não faz parte do custo? Explica para mim. Porque a gente coloca ele lá na conta de ICMS recuperável. Por que? Esse valor que você paga quando você compra a mercadoria, então você comprou a mercadoria por X, R$ 100. Vou dar um exemplo bem besta. Dos R$ 100, R$ 10 é imposto. Se você considera esses R$ 10 como custo, a gente vai estar incorrendo num problema. Por quê? Porque dos R$ 100, os R$ 10, você vai poder ter a possibilidade de quando você for pagar o imposto sob a venda daquele mesmo produto que você comprou, você pode diminuir o imposto que você pagou na compra. Então, como eu vou usar aqueles R$ 10 para reduzir o custo, para reduzir o valor do imposto a pagar? Então, aquilo ali não é custo. porque o valor pelo qual eu comprei que onera, eu vou poder diminuir do valor que eu vou ter a pagar. Então, ele é recuperável quando eu for pagar o imposto. Então, ele não é custo. Então, aquele custo que está lá na DRE é um custo sem imposto. Todo mundo concorda com essa afirmação, pessoal. Está tranquilo para todo mundo? Sim, professor. Tem certeza, galera? Sim, professora. Pode continuar. Pronto. Então, vê só. Quando a gente estiver falando de DVA, eu vou ter que ter um trabalhinho adicional. Ao custo da DRE, eu vou ter que acrescentar os tributos. Fechado? Ok. professora, eu tenho uma dúvida nesse ponto. Oi, Amolish. É que no CPC16, ele fala que o seguinte, que só entra o valor de tributo não recuperável, que entraria... Tributo recuperável. O não recuperável é custo. Aí, só que aí tu fala que entre os dois, que é o recuperável e o não recuperável. É, mas o custo lá da DRE é diferente, né? Então, o custo da DRE você tira o imposto recuperável. Vamos novamente. Na DRE, quando eu vejo o custo, eu sei que o imposto que eu posso recuperar pela venda, ele sai do valor do custo. principalmente ICMS e IPI. Não é recuperável? O IPI não é recuperável para a indústria e o ICMS para o comércio? É. Então, o que entra, eu recupero quando eu for pagar o imposto pela venda. Aí, esse imposto que ele é recuperável não é custo. Para a DRE, vai entrar tudo, o que é recuperável e o que não é. Então, na DRE será custo os impostos não recuperáveis. Então, quando eu estiver falando de custos para a DRE, eu vou pegar o custo da DRE e eu vou somar os impostos recuperáveis. Tudo certo, galera? Deu que entender. Deu mesmo, filho? Tenho certeza? Não, a senhora poderia explicar isso de novo, por favor. Vamos lá. Vê só. Na DRE, quando eu vejo a linha de custo, esse custo é o custo do produto que eu comprei. Beleza. Só que, dentro desse custo, tem impostos. Alguns impostos eu recupero. Eu recupero quando eu for vender o produto. Outros, eu não recupero, porque são impostos definitivos. Por exemplo, comprei uma mercadoria importada. quando eu comprar a mercadoria importada, de cara, eu vou pagar o imposto de importação. Esse imposto de importação que eu pago, ele é custo para mim. Por que ele vai ser custo para mim? Porque, quando eu for vender o produto, eu não tenho como recuperar esse imposto. Ele é o imposto onde eu sou a última da cadeia. então, é o imposto para mim definitivo. Ele, de fato, ele é custo. Então, se eu comprar um produto por R$200,00 e eu tiver que pagar R$30,00 de imposto de importação, o meu custo é de R$230,00. Mas, além do imposto de importação, eu pago em CMS. e esse CMS é R$20,00. Se eu vou pagar R$200,00 mais R$30,00 mais R$20,00, seria R$250,00 o custo. Mas, não é R$250,00. Vai ficar em R$230,00. Por quê? Porque os R$20,00 de CMS que eu iria pagar, quando eu for vender, vai incidir CMS sobre a venda. Digamos que eu vou ter que pagar de CMS R$70,00. Dos R$70,00 que eu vou pagar de CMS pela venda, os R$20,00 eu vou abater. Então, não é custo para mim, porque eu só vou pagar de imposto, eu, pessoa jurídica, R$50,00. Então, R$20,00 não é custo. Então, lá na DRE, quando eu olho para o custo da mercadoria vendida, que é a segunda linha da DRE, lá, aquele custo não contém os impostos recuperáveis. Quando eu for falar da DVA, eu vou pegar aquele custo lá da DRE e eu vou precisar, a este custo, somar os impostos recuperáveis, que não estão lá. E aí, galera? Eu quero, eu espero, Todo mundo entendeu de verdade ou ficou pela metade? Entendi, professora. Posso confiar, né, meu amor? Pode sim, professora. Além do custo, materiais, energia, energia elétrica, serviços de terceiros, outros serviços, né, que vão ser utilizados, que vão ser colocados no processo, né, de produção, né, no processo produtivo. Perda por recuperabilidade. O que vem a ser, pessoal, esse, o que vem a ser esse, 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 esse elemento? O que é uma perda por irrecuperabilidade? Diz pra mim. Não, cri, 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 nada. Outros, eu estou no oitavo período, não quero nem saber de cri, cri, cri pra cima de mim. Bora, moçada, o que é a perda por irrecuperabilidade de ativos? Nem vem com grilo a essa altura do campeonato. Dê um chute. Professor, de valorização. Oi. Seria, assim, porque me vem na cabeça são duas hipóteses. A mercadoria, sei lá, por acidente ou extravio, e aí tem que, tem que gerar uma perda pra empresa, e os clientes que já, de fato, a gente sabe que não irão pagar, já passou pelo período por todo o processo e, de fato, não haverá esse pagamento pra empresa. Então, eu lançarei perda por irrecuperabilidade desses ativos. Então, mas isso não é estimativa de créditos por liquidação duvidosa, não? PSLD? Aham, isso ficou lá atrás. Aqui é outra vibe, e também não é bem o seu estoque. É o imperme, você só conhece pela palavra em inglês, vocês são muito chique. É o imperme, digamos. A senhora traduziu? Mas tá ruim, tu fala que língua, pai, peste, tu não é brasileiro, não é? Oi, o que que é imperme, então? Pronto, vou falar agora em inglês. O que que é o imperme? É a redução do valor recuperável, professora? É, mas o que que é isso? É quando o valor contábil, ele tá maior que o valor recuperável. E o que é o valor recuperável? É o maior entre o valor de uso e o valor justo, menos as despesas de venda. Olha, e o que é o valor de uso? A minha marica, é uma premissa. Vai, mulher. Seria o quê? Seria o quê? Seria o quê? Seria o caixa que aquele produziria? Isso. Se a gente tivesse falado... Iria produzir, né? Isso. Se eu tivesse uma fábrica, uma fabriqueta, o que que seria o valor de uso da minha fabriqueta? O valor que ela gera, né? É, o valor que ela gera de fluxo de caixa pela sua produção, né? Aí, imagine que essa fabriqueta, ela tem um valor contábil de um milhão de reais. O valor da contabilidade. Porém, o produto que ela produz não está tendo muita demanda. Exemplo. E aí, os fluxos de caixa que ela é capaz de gerar, projetados, né? E descontados a valor presente, isso chega em oitocentos. E aí, o que é que eu faço? Valor contábil de mil, valor de uso, oitocentos. Logo, precisa colocar uma conta retificadora, né? Para ajustar esse valor de contábil. Isso, eu vou reconhecer uma perda de duzentos em uma conta retificadora do imobilizado ou do conjunto de imobilizados que está valendo mil. Aí, eu vou reconhecer uma perda de duzentos para equiparar ao que aquele imobilizado gera de fluxos de caixa, que no caso é oitocentos. Fechado? Fechado. joia. E a depreciação, né? É o que a gente reconhece, a despesa com depreciação na DRE. Então, voltando aqui à vaca fria, como diz a história, aquela receita, ela é deduzida dos custos, que a gente já falou, dos materiais, energias, serviços de terceiros e outros, que a gente já falou, do impermente e da depreciação. Pergunta de um milhão de dólares. Todo mundo entendeu essa parte das reduções dos insumos? Sim, eu acho. Eu acho, não. Sim ou não? Eu digo por mim. Ah, e pelo resto? Então, professora, uma dúvida. Se tiver, se houver uma reversão, uma receita... Aí vai entrar como... Aí entra como ganho. Vai somar. Entra como ganho. Lá em cima, aí receita pronta, né? É! Lá mesmo, filho. Tá. Obrigado, E aí, moçada? Essa parte ficou beleza para todo mundo. Bem destrinchadozinho. não pode ter dúvida, tá? Lembrem-se, isso daí é para deixar vocês com a memória bem fresca, assim, bem atual sobre esse assunto. Então, não pode ficar com dúvida. Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Sim. Vocês têm que falar, vocês não falam. valor adicionado recebido em transferência. Então, que danado é isso, né? Resultado da equivalência patrimonial. Eu dou um doce para quem me explicar o que é resultado por equivalência patrimonial. aí é quando a empresa investe em outra e de acordo com o resultado da outra empresa vai refletir nela, né? Se a empresa ela teve ela deu prejuízo, aí vai refletir nela como uma despesa, né? De equivalência patrimonial. mas se a empresa ela conseguiu a distribuir os dividendos nela vai chegar com uma receita. É isso aí. Então, o resultado da equivalência patrimonial é a parte que me cabe no resultado da outra empresa onde eu tenho investimentos. Todo mundo concorda com essa afirmação? Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Sim mesmo, né? Aí, além disso... Oi, amor, diga. Acho que foi sem querer, professor. Acho que foi sem querer, não foi, amorzão. Além do resultado por equivalência patrimonial vão entrar aí as receitas financeiras e aí vai entrar tudo. Inclusive as variações cambiais, tá? E outras receitas. aí vai entrar dividendos, aluguéis, franquia, royalties, dentre outros. Então, aí nós vamos ter o que a empresa recebe de valor, de riqueza em transferência. E aí está o resumo da ópera. receita. receita. Receita de vendas, outras receitas, como, por exemplo, a baixa alienação de imobilizados, menos, menos a PSLD. Aí, desse bloco como da receita, a gente vai deduzir os insumos. Aí, quem são os insumos? Custo da mercadoria, do produto ou do serviço, lembrando que esse custo é com os impostos e a receita de vendas também, com os impostos. O que é que eu vou deduzir? Materiais, energia, serviços de terceiros e outros, o impérmite e a depreciação. E o que é que eu vou somar às receitas? A receita financeira, resultado de equivalência patrimonial e outras receitas, principalmente, aluguéis e royalties. Esse bloco, esse blocão, é chamado de formação da riqueza. Posso seguir adiante? Alguma dúvida? Pode, professora. Pode seguir, professora. aí agora, para onde vai o bolo? Para onde vai a fatia do bolo? E aí, essa riqueza, ela vai ser distribuída pelos principais stakeholders, que a gente já tinha comentado. Primeiro e mais, não vamos colocar em ordem de importância, mas vamos lá. Pessoal, são os próprios funcionários, o Estado, representando tanto o governo federal, estadual, municipal, capital de terceiros, bancos, capital próprio, os acionistas, e o que não vai ser distribuído para ninguém, vai ficar no congelador. pegar o alfabeto. oi? Essa parte do pessoal aí, ela não se confunde com os custos, não, né? Não, não se confunde com os custos. É uma excelente pergunta essa sua. Muito boa pergunta. Quando a gente está falando do custos, me permita voltar, a gente está falando especificamente do custo da compra, né? Das mercadorias e dos serviços. Quando a gente está falando da produção, a gente está falando de materiais, que vai compor o custo, energia, que vai compor o custo, e serviços de terceiros. mas o custo da mão de obra não é considerado custo, é considerado uma forma, é, distribuição de riqueza. Foi excelente a sua pergunta, minha flor. Todo mundo entendeu a pergunta dela? Sim, uma perguntinha, complementando essa aí, que agora me veio. Então, no caso das indústrias em que algumas despesas de pessoal, na verdade, entram no custo, a gente teria que também tirar desse custo. Tira de lá e coloca como distribuição de riqueza. Legal. Lá, puxa e tira. Certo? Obrigado. Pessoal é tudo. Remuneração direta, benefícios e o fundo de garantia que é a parte do empregado. porque a gente sabe que fundo de garantia tem duas partes, empregado e empregador. A do empregado entra aí nesse bolo. A do empregador vai entrar como? Em postos. remuneração direta, que é o valor que ele recebe diretamente, dá-se no terceiro salário, honorários, férias, comissão, hora extra, participação dos lucros e o escambau. Mas vale transporte, vale alimentação, plano de aposentadoria, e mais o fundo de garantia. Essa galera aí chama-se distribuição da riqueza com o pessoal. Ah, todavia cabe ressaltar que não há um consenso quanto aos itens que devem ou não ser colocados nesse grupo. Aí ele vai dizer, em princípio, todas as retribuições pecuniárias em valor dada aos empregados, inclusive aquelas retenção impostas pela legislação trabalhista e que a empresa pratica em nome do empregado como impostos retidos, deveriam ser incluídas nesse grupo e se possível ser agregada em duas partes, uma rubrica para salários e remunerações e a outra para encargos sociais e outros benefícios. Porque não são encargos da companhia para com o governo e sim da companhia para os empregados. Vocês estão entendendo esse detalhe? Porque uma coisa é o que a empresa paga como imposto ao governo e a outra coisa é o que ela vai reter para os empregados. Deu para vocês entenderem? Mas não há um consenso sobre este item no que diz respeito aos impostos, aos impostos que são retidos, como, por exemplo, imposto de renda retido na fonte é o principal dele. Entendeu? Então, imposto de renda retido na fonte é parte do nosso salário que a empresa retém e paga diretamente ao governo. Não é assim que funciona imposto de renda retido na fonte? Aí, na minha declaração de ajuste anual eu vou dizer eu já tive retido na fonte X. Então, o imposto de renda retido na fonte não é o imposto que a empresa vai pagar ao governo. Tu está percebendo? Quem é que paga esse imposto? É a empresa? Não. Quem é que paga isso? É a gente. Tu está entendendo? Então, esse imposto que fica retido é o imposto que, na verdade, quem está pagando sou eu. A empresa apenas vai fazer a ponte. Mas é o imposto que quem está pagando sou eu. Então, em princípio, esse imposto de renda retido na fonte não é uma distribuição de valor ao governo. Não, porque quem está pagando isso sou eu. E o que a gente está falando de distribuição de riqueza ao governo é o que a empresa paga de imposto. Imposto de renda sobre o lucro. Aí, massa, é da empresa. Contribuição social sobre o lucro. Massa, é da empresa. Mas imposto de renda retido na fonte é meu, sou eu que pago. Mesma forma, é o INSS. quem paga o INSS sou idiota. A minha parte quem paga sou eu. A empresa paga. Mas existe a parte que quem paga sou eu. E isso não é a parte que me cabe não é ou não deve ser considerado como sendo uma distribuição de valor ao governo. Porque quem está pagando sou eu. Turma, ficou clara essa parte de pessoal. O segundo são os impostos, taxas e contribuições. Aí pronto, aí é tudo que é imposto, tá certo? Que a empresa vai pagar o governo. Seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal. Aí é o famoso samba do crioulo doido, aí é só Jesus na causa. Tudo que é imposto é que a empresa vai pagar. Federais, estaduais e municipais. Nessa parte aí vocês são craques. Eu sou um zero à esquerda. Mas aí vocês são tudo tributaristas de mão cheia, vão dar aula pra mim. Fechada a parte dos impostos, tá tranquilo, né? Sim, sim. Remuneração de capitais de terceiros. Bom, isso daí primeiramente são os juros. É aquela parte que eu falei, capital de terceiro é o credor, né? Que foi lá e emprestou dinheiro pra empresa. A empresa pegou aquele dinheiro, investiu na produção e agora pague a quem lhe deu o dinheiro. Vai lá e gentileza restitua. Então, remuneração de capitais de terceiros, principalmente juros, mas não só ele. Por exemplo, aluguéis. Quando a gente paga aluguel, tá certo? A gente tá remunerando terceiros. O outro sujeito da outra ponta, quando recebe o aluguel, é valor recebido em transferência. royalties. Quando a gente paga a franqueada paga royalties, ela tá remunerando terceiros. Quando a franqueadora recebe o royalties, é o quê? Valor recebido em transferência. Deu pra entender? Então, no primeiro, ele remunera a terceiros. E o terceiro, quando recebe, o valor recebido em transferência. O outro, distribuiu pra mim, e eu recebo em transferência. É assim que funciona. Turminha? Capitais próprios, particularmente aí, juros e dividendos. Juros sobre capital próprio e dividendos. Ou seja, é o bom e velho, é a boa e velha remuneração do acionista. Se a gente fosse colocar em grau de importância, esse cara é o mais importante. Sem ele, não teria espetáculo, porque foi ele que bancou ali a orquestra. Então, esse cara, principal. A cadeia alimentar, ele é o principal. Ele é o dono, proprietário, CEO, presidente, chefe, boss, patrão. Então, o que vai ser? Ele recebe de remuneração. Tanto na forma de dividendos, como na forma de JCP. E, por fim, porém, não menos importante, o que não vai ser distribuído para ninguém. É, o famoso vai ficar no freezer. Nessa fatia, ninguém vai comer. São os lucros que vão ficar retidos na forma de reservas de lucro. Fatia do lucro retido. pessoal, ficou tranquilo para vocês essa parte da distribuição da riqueza? Funcionários, impostos, ficou, minha preta. Ficou mesmo, ficou claro, ficou tranquilo? Foi muito rápido? Foi, tranquilo. Tranquilo? Oh, benção. Tranquilo mesmo, pessoal? Posso confiar? tranquilo, professora. Show de bola. Tranquilo. Tranquilo, né? Pronto. Então, a gente vai dar um breakzinho, a gente já está quase terminando esse assunto, mas, na próxima aula, a gente vai falar de alguns casos especiais, que eu não vou querer começar agora, porque eu não quero perder o fio da meada, tá? Então, a gente vai dar uma pausa para vocês descansarem um pouco, para ir para a próxima aula e daqui a pouco eu vou dar aula também. Então, próxima aula, a gente vai continuar de onde a gente parou, casos especiais. Peço que vocês, a Sena vai disponibilizar os slides, vou, minha princesa, vou sim, tá certo? Vou disponibilizar para vocês sim, na verdade, falta eu colocar isso lá no, como chama, meu amor, lá no... No classroom. No classroom, exatamente. É...